PCN Heisenberg PCN Heisenberg Na mochila alguns pacotes Cozinha é a braba essa noite Sempre girando os boleto Acordei feliz e vendendo Skank, rachixe, tabaco Invalo tudo na minha seda Tipo os mano da FW Gastei não lio pra nada Gastei não lio pra nada PCN Heisenberg Sabe o Diogo Rachixe Cê vai me ver na patrinha Com a tropa do bolado Botando Kank na seda Com a tropa do bolado Fumando um baseado Tu já sabe FW Tu já sabe FW mano Yeah 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 Minha gang faturando dinheiro A sua dia já conheço os parceiro Faço isso e tem vários conceitos Elas pausam o meu plug é o pillar Todos sabem Heisenberg na ativa Um BO um bloco na mochila Sala 7 é a sexta do dia De Skank minha gang tá indo FW plug kits fechado Lá na praça com os meus aliados Uma droga uma droga brava Nesse beco não passa nem blindada Na visão só fumando prensado Com o plano eu to buscando os placos Você sabe eu não fecho com rato Heisenberg PCN Heisenberg Salo de uvo racheiro Cê vai me ver na patrinha Com a tropa do bolado Cê botando Kank na seda Com a tropa do bolado Fumando um baseado Tu já sabe FW Tu já sabe FW mano Man seete� com a tropa doム ừm Carando um baseado Vivendo tudo Veja essa data Concernando umびete E bicara Doce Livendo tudo Rio Boa Cerista Ele Quer Fel Fel Qual ?